É a final da categoria Master entre Líder, Perfumaria e Alves Esportes. As duas equipes ali no centro do gramado. Começa o jogo, bola rolando. Vai chegando Giovani, chutou de longe. Grande defesa de Túlio. Flavinho fez a movimentação de bola, tocou ali para o capeta. Olha o capeta chegando, Flavinho. Pegou ali no Betinho, Pedregulho. E o goleiro Túlio faz a defesa. Aí o Flavinho. Esse é o Pedregulho, voltou ali para o Flavinho. De longa instância, tentativa e gol! Gol! Flavinho! É o camisa 5, na marca de 10 minutos. Aí, a cobrança de Giovani. Na trave! Na trave! Denis! Carlos Henrique está passando o Soroc pela direita. Pode ser um bom momento ali para a Líder. Carlos Henrique bateu direto! Túlio! Aí o Pedregulho, de longa distância, chutou o rebote. Denis, para fora! Wesley, capeta, de longa distância, bateu quase, quase saiu o gol. É o time da Alves, olha o Dão, para o Pardal, bom momento ali para o Pardal. A bola passa, olha a cabeçada do Endel, quase, quase o gol. Fez o drible, tocou aqui na esquerda, bom momento o Endel, bateu para fora. Denis mandou ali para o meio, Pedregulho de cabeça, a bola vai para fora. Ali o chute com força do capeta e o Túlio fazendo a defesa. Pedregulho mandou lá dentro, olha só o gol! Gol! Wesley, capeta! Está aí! É o segundo gol da partida da Líder Perfumaria. Agora Dão, bom momento Dão, chutou para o Endel, perde a chance. Pelo meio, a bola para o Wesley, grande defesa de Túlio. Pela direita, Denis, tem o Pedregulho ali pelo meio. A bola com o Wesley, Pedregulho tentou, Denis, marcado o impedimento. Não valeu o gol de Denis. Mais uma chance ali, o Endel, pela linha de fundo. É, acabei não indo, mas no próximo a gente vai, com o maior prazer. Ali o chute de longe! Mas a gente pode fazer a ficha dele agora, pode não? Aí Roberto, bom momento, Roberto é gol! Gol! Roberto é da Líder Perfumaria! Tocando bola o time da Líder Perfumaria, vai acabar daqui a pouquinho o jogo aí o Wesley. Pode fazer o quarto, Wesley bateu o Túlio. Mandou para... O chute agora, o cruzamento, a bola pega na trave. Apita Celso Divino. Final de jogo aqui no Caltri. Líder Perfumaria 3, Alves Esportes 0. A Líder Perfumaria é campeão aqui no Caltri do Master. Valeu, Líder Perfumaria! O grande campeão Master 2010 do Uberaba Caltri Clube. Vencendo muito bem na final, Alves Esportes pelo placar de 3 a 0. Tá aí, Líder Perfumaria, o grande campeão Master de 2010 do Caltri. Foi muito importante a participação do clube nesse campeonato e graças a Deus a gente contava com esse título e ele veio para a gente. A gente veio com objetivo, né? O time já vem bem postado. Fizemos gol nos 3 a 0 e graças a Deus a gente saiu feliz. A gente tem dia que a bola não entra, né? E hoje foi esse dia, a bola não quis entrar. Chutamos muito pouco a gol. Mas tá bom, achei que foi um excelente campeonato.